né, cai muito bem com esses dias de calor. Então vamos aprender mais um drink, a gente tem mostrado em várias combinações, vamos ver se dessa vocês vão gostar, confira aí. E hoje eu tenho uma dica muito legal pra você aí, que quer fazer um drink refrescante agora aí pra esse verão, né? Tô aqui com a Dani, né, no Five Loud, pra ela explicar pra gente. A gente sabia que pode fazer drink com pepino e que fica muito saboroso também, mas Dani, obrigado por receber a gente aqui. Vamos preparar esse drink, porque agora eu fiquei curioso, porque é com coco também, é isso? Conta pra mim como. Como que é esse drink aí? O cucumber, ele vai limão, ele vai açúcar, ele é uma versão do mojito mais atual, não vou dizer que é mais atualizado, porque o mojito não fica velho. Esse mojito é sempre mojito, né? Sim. Tá, deu uma dose dele. Esse aí já é um licor pronto no caso, né? Sim. Que ele vai, ele vai, ele tem o sabor de pepino junto. Pepino, menta. Tem tudo ali, vamos lá, então. Mas a gente dá uma incrementada, né? Coloca os hortelãzinhos. Ah, tem esse segredinho também, conta pra gente esse tapinho aí, é pra ele liberar a essência. Pode ser mesmo, tá? Isso, isso mesmo. A gente solta e libera mais pouquinho. Pra não precisar machucar o hortelã, batendo, macerando ele com o macerador. Isso, então, ajuda a mão. Tá. Tá vendo, gente? Ó o segredinho. Dá um tapa na hortelã ou na fruta, na folha que você for usar, né? Isso. Esse é o limão espremido tai chi, tá? Pra harmonizar com o cumber. Tem que ser o tai chi mesmo, tá? Como que é o nome do drink? Eu tava falando de coco, tem nada a ver com coco, né, gente? É o nome dele. Cucumber. Cucumber, gente, mas não tem nada a ver com coco, não, que eu sou perturbado mesmo. É isso aqui que vai deixar cítrico. Vou até colocar um pouquinho mais, que eu derrubei. Que é o limão, né? É o limão espremido. A gente espremeu agora. Eu vou colocar um gelinho. Deixa eu só pegar o pegador aqui. Opa, vamos pegar o pegador aqui, que eu escondi ele aqui. O pegador pra gente colocar o limão ali. Então, gente, você viu que o segredinho, né? Você dá um tapinha na folha pra ela liberar a essência, o gosto, o sabor ali também, né? A bailarina, vamos lá ver. Nossa, isso deve ficar muito refrescante também, né? Você dilui. Sim. Tanto que o mojito, ele é feito no copo mesmo, ele é elaborado no copo mesmo. E a Diágio teve essa ideia excelente de fazer o botânico, o cúcumbra. E esse aqui, eles pedem bastante aqui, Dani? Sai bastante. Esse da cúcumbra é o que mais sai dos botânicos. É o que mais sai. O botânicos, ele seria assim, porque ele tem, tipo, os legumes juntos também, porque esse aqui tem pepino, a gente tava vendo aqui. Essa linha, são sabores diferenciados, que eu vi que tem com flores, tem frutas também, né? Tem com flores e tem com frutas. E a cúcumbra, ele sai do gin e ele sai da vodka, ele fica entre os dois. O pessoal fica, ai, mas é vodka e gin? Eles querem saber se é vodka e gin, mas ele fica entre os dois. Ele tem o aroma do gin, que ele é aromatizado, mas aqui ela vai se camuflar da vodka. E agora vai um pouquinho de... Tônica. Tônica. A gente vai colocar um pouquinho mais de gelo, pra fechar a taça. Que os ingredientes vão ficarem boiando dentro da tacinha. Ó, tanto que a tacinha deles mesmo, ó. Uhum. Vou cortar mais dois limãozinhos ali bem rapidinho. O limão, é o limão, que é o que dá refrescância também ali, também. Como a gente falou agora, é verão, esse calor, né? É um limão, sempre vai bem, né? A gente tava acostumado agora, sempre com o limão pra cá. Olha, nada como... Olha ali, ó, já tá decorando a nossa taça também. Mais uma hortelãzinha. E a tônica. Fala se não dá vontade de tomar refrescante, né? Nossa, já tá dando sede, agora já. Refrescante demais, né? Então vai lá, Dani, vai contando o nome do nosso drink e os ingredientes que você usou aí. Tá. Limão tai chi, um pouquinho de xarato de açúcar, vai o cúcumbra, que a vodka não é vodka e nem gin, né? Aham. E vai a bebida alcoólica e a tônica. Pronto, tá pronto o nosso drink. Saúde, obrigada pela dica de hoje. Espero que vocês de casa tenham gostado aí, ó. E com essas dicas eu volto pro estúdio e a semana que vem tem mais dicas aí pra você preparar seus drinks aí pro verão. Dani, obrigada. De nada. Gente, que combinação diferente esse drink, hein? E olha, ele ficou uma delícia, eu te garanto. Agora é só ir atrás dos ingredientes aí pra você preparar aí pros seus convidados aí, pra aproveitar bem esse final de semana. Aliás, hoje sextou, né? Hoje é sexta-feira, hoje pode. Mas agora eu vou pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos pra falar sobre a atuação da quiropraxia em casos de lesões. Esse intervalo é...